Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato para mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal, nós falamos sobre concursos militares e tudo o que envolve. Galera, esse vídeo é sobre o concurso do Barro Branco que aconteceu no último domingo. E, aproveitando que o assunto é o Barro Branco, eu quero convidar vocês para a Operação Barro Branco. Pessoal, essa Operação Barro Branco vai acontecer do dia 9 ao 12 de setembro. Galera, você aí que não foi aprovado esse ano ou não foi muito bem, já sabe que vai ter que se preparar novamente e quer estudar do jeito certo, você precisa se inscrever na Operação Barro Branco. Tem gente que me relata que não consegue estudar, que não tem constância, que não tem disciplina, que não sabe por onde começar, que fica aí se preparando faltando três meses para o concurso. Cara, se você tem esses problemas e quer de fato começar ou recomeçar a estudar para o Barro Branco da forma correta, faça sua inscrição. A Operação é gratuita, vai ser ao vivo, do dia 9 ao dia 12 de setembro, às 20 horas. Então, para você participar, inscreva-se no link que está fixado no primeiro comentário, beleza? Então, vai lá, faça sua inscrição, vai ter um grupo de WhatsApp também para você receber todas as informações. Então, eu recomendo fortemente que você faça isso, beleza? Vamos lá, pessoal. Prova do Barro Branco nesse domingo, o que eu achei da prova? O que eu acho que vai ser a nota de corte? O que eu ouvi dos relatos de alunos, seguidores, no geral? Vamos lá, pessoal. Eu olhei a prova de domingo, fiz uma análise ali, geral, tá certo? E eu concluí algumas coisas, tá? O que eu percebi? A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que, a parte de matemática, eu achei que foi um pouco mais fácil do que o ano passado, tá? Estou sendo sincero para vocês aqui. Teve gente que falou que foi mais trabalhosa, até o próprio professor Baltar, que corrigiu a prova com vocês aí do Teorema Militar, né? Da gente aqui, ele falou que achou um pouquinho mais trabalhosa e tal, mas eu achei a prova um pouco mais direta. Agora, uma informação importante. A matemática é o terceiro ano consecutivo que vem matemática, matemática, tá certo? Antes era muito mais interpretativa, aquelas coisas todas que se matavam por bizu. Então, é o terceiro ano consecutivo que a prova mantém matemática, matemática pura, tá certo? Então, assim, obviamente tem questões de interpretação, toda a matemática é interpretativa, mas é aquela coisa bem técnica, né? Caíram duas questões de polinômios, pessoal. Caiu a questão de matriz. Então, assim, é álgebra, álgebra, tá certo? Coisa que não era muito comum há quatro, cinco anos atrás, tá certo? Então, a matemática, ela manteve o nível. Assim, quem não enxergou ainda que precisa estudar de verdade matemática, está na hora, né? O que também eu achei que mudou? Português, pessoal, eu achei a prova mais difícil, tá certo? Português, o pessoal foi, assim, teve bastante dificuldade, tá? Eu não sou o cara professor de português, mas falando com o próprio professor Siqueira aqui do Teorema, ele falou, cara, a prova foi mais difícil, caiu algumas coisas bem específicas, tá certo? Foi uma prova mais difícil. E os alunos também reclamaram disso, né? No bom sentido, assim, não que ficou, ah, não pode ser assim, não, não. Só falaram, pô, professor, senti dificuldade. Então, como o português é a maior parte da prova, né? Isso vai afetar, sim, a média final. Beleza? E uma outra coisa também que eu vi alguns alunos comentando foi a parte de biologia, tá certo? Que foi aí difícil também. As humanas, no geral, história, geografia, sociologia, filosofia, também parece que aumentou um pouco o nível, tá certo? Claro que essas coisas, pessoal, a gente vai conversando com os professores, podem haver opiniões diferentes, mas eu estou trazendo aqui uma visão minha, tá certo? Junto aos meus professores. Beleza? Física e química não parece que foi muito difícil, tá certo? Parece que até que foi um pouquinho mais tranquilo que o ano passado, enfim. E o resto não mudou muita coisa, beleza? Tá, isso foi um panorama geral da prova que eu estou trazendo para vocês. Agora, eu quero falar o que eu acho que vai acontecer, que é o que eu creio que muitos de vocês querem saber na realidade, né? Pô, a média de corte cai ou aumenta? Vamos lá, pessoal. Eu estava olhando a lista do ano passado e eu peguei ali, aproximadamente, porque o barro branco vai empatrando, né? Tem aquela coisa toda. Mas eu peguei ali a nota de uma classificação que consta ali como 814, tá? Ele foi lá, ele repetiu o monte 781 e foi até o 814, enfim, eu não entendi muito bem. Mas vou pegar nessa faixa do 814 ali, que é o que eu tenho de informação clara. A média que está ali, pessoal, é 65,273, tá certo? Obviamente que essa nota é a nota juntando com a redação. Tranquilo? Juntando com a redação. E esse ano, salvo engano, tá, pessoal? O Barro Branco, infelizmente, como não tem um site do Barro Branco com os dados do concurso, é tudo por diário oficial, tudo por não sei o quê, é... sei lá. Às vezes fica meio confusa as informações. Mas vocês me corrigem se eu estiver errado. Pelo que eu entendi, esse ano vão convocar 800 pessoas para o TAF inicialmente. Sim ou não? 800 pessoas para o TAF. Já falo aqui que eu acho que não vai ser suficiente. Eu creio que terão convocações extras, como aconteceu, se eu não me engano, no ano de 2020. Beleza? Eu acho que vai ter convocação extra. Mas vamos aqui colocar 800 pessoas, beleza? Para você ser convocada para o TAF. Ah, professor, não é 800? Eu vi outro número, não sei o quê, não sei o quê. Tá, você faz a mesma analogia, porque a diferença de pontuação vai seguindo. Então, qual que eu acho que vai ser a ideia? Eu creio que essa nota possa cair em torno de dois pontos. Então, vamos colocar assim, que com 62 pontos alguma coisa, você tem chance de convocação para o TAF. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo menos notonas, digamos assim, esse ano. Tá? Eu conheço alunos muito bons que acertaram 60, por exemplo. Eu não vi ninguém até agora falar que acertou 68, 72. Tá? Até agora eu não vi. Se tiver algum aluno meu do Teorema Militar aí, comente. Se tiver algum aluno de outros cursos, alunos que não fazem curso, comente. Tá certo? Mas eu costumo acertar essas coisas, porque todo ano eu acompanho os concursos. E eu sei mais ou menos a movimentação. Então, eu vi pouca gente acertando acima de 60, na realidade. Então, eu creio que a nota deva cair. Vamos colocar aí dois pontos, pessoal. Isso é estimativa. Pessoal, isso é estimativa. Isso é uma análise. Ninguém aqui está dando certeza para você. Isso seria leviano, seria mentiroso. Porque ninguém é vidente. Mas é o que eu creio pela movimentação. Posso estar enganado? Posso. Mas pela movimentação que eu estou observando, a média deve cair em torno de dois pontos aí. Tá certo? E já digo para vocês, eu creio que terá convocações extras. Porque eu acho que 800 pessoas só, não sei se vai ser o suficiente. Tá certo? Porque a gente sabe que reprova bastante gente no psicológico, no próprio teste físico. Enfim. Então, assim, galera. O que eu creio que acontecerá? O 800 ali vai estar com uma média de 62, alguma coisa. Então, vai cair dois pontos. Ah, professor, e se eu for um milésimo? Você vê lá a nota do ano passado do milésimo e contabiliza dois pontos abaixo. Eu acho que vai ser mais ou menos esse o padrão. Beleza, pessoal. Então, tem gente aí que está meio tristonha, né? Ontem um rapaz falou para mim, pô, acertei 42. É, de fato, com 42, o cara tem uma nota 62, ele precisa de 20 na redação. O que é difícil. Eu mesmo tirei 19,091. Nos dois anos que eu fiz a prova, pessoal, é incrível, né, cara? Tipo assim, foi a mesma nota. 19,091. Se está em diário oficial, podem procurar. Eu tirei a mesmíssima, até os decimais iguais, nos dois anos que eu fiz o concurso do Barro Branco. Fui aprovado nos dois. No primeiro, eu reprovei no psicológico. No segundo, eu passei em tudo. Ingressei e fui aluno do Barro Branco. Cara, redação é possível. Você tirar lá um 20, tirar um 19,091, é possível. Mas, claro, não é todo mundo. Então, quem acertou 42, 43, é bom começar a estudar já para o ano que vem, tá certo? Mas, eu não acho que pode ignorar totalmente. Eu acho que quem acertou acima de 42, 43, tem a esperança. Vamos aguardar a redação, tá certo? Mas, nessa faixa, eu já começaria a estudar de novo. Na verdade, eu, prestando Barro Branco, eu já começaria a estudar de novo, mesmo se eu estivesse com 60, com 70 pontos. Porque a gente não sabe o que vai acontecendo psicológico, aquela coisa toda. Então, é bom não perder tempo, tá certo? E, também, a gente não pode contar com o ovo no cu da galinha, né? Porque vai que os 200 primeiros lá passam em tudo, né? Então, assim, sei lá. Eu sempre, com o Barro Branco, a minha filosofia sempre foi essa. Vai estudando até passar em tudo, tá certo? Continue estudando. Só para de estudar o dia que sair lá seu nome da posse, né? Assim, o hábito na última... Não da posse, mas o hábito na última fase, né? Pô, a última parte lá era a investigação social. Fui hábito. Agora sim, eu vou parar de estudar para o concurso. Estou dentro das vagas, beleza? Vou seguir, né? Mas, esse é o recado, pessoal. Eu creio que a nota deva abaixar, tá certo? E, é isso. Não desanime, galera. A galera que foi mal aí, não sei o quê, pô, vamos para cima. O concurso do Barro Branco, pessoal, como eu digo, ele está longe de ser difícil. Longe de ser difícil. Inclusive, por isso que eu falo. Se inscreva na Operação Barro Branco, que eu vou te explicar os caminhos, beleza? Uma última informação aqui para vocês, para a gente encerrar o vídeo, é sobre o gabarito oficial. Na verdade, é um gabarito provisório, né, pessoal? Porque esse gabarito cabe recurso, eles podem retificar, enfim. Teve várias questões ali. Eu não sei te dizer exatamente todas, mas teve várias que saiu, por exemplo, do nosso gabarito aqui, que mudou um pouquinho. Então, assim, eu creio que isso ou vai anular ou vai mudar gabarito. E uma, que eu, inclusive, daqui a pouco vou colocar um vídeo aqui no YouTube, é sobre uma de química, tá? Que essa questão de química, pessoal, é muito provável que vai mudar o gabarito ou eles vão anular, porque o professor Eva... O gabarito está totalmente errado, tá? Não vai ser aquela alternativa. E se era para ser aquela alternativa, tem uma vírgula naquela questão, que é a questão 63 de química, tem uma vírgula ali que está estranha. Então, provável que tinha que ter uma outra letra ali, no caso, um X, tá? Pelo que o Eva falou. Então, eu vou soltar esse vídeo daqui a pouco e vocês entrem com recurso, tá? Porque essa questão não pode ser a alternativa E. Ou ela vai ser anulada ou vai ser a alternativa A, tá certo? No mais, eu acho que também tem algumas outras questões. Eu tendo mais informações dos professores aqui, eu posso ir publicando para ajudar vocês com recurso. Beleza, galera? Então, também tem essa, tá? O gabarito oficial saiu hoje. Então, verifiquem lá. Mas, sim, tem questões que vão mudar com certeza se a Vunesp não quiser dar uma de ditadura, né? Essa que é a verdade. Porque, às vezes, as bancas fazem isso. Mas está errada. Essa 63 está totalmente errada. Precisa mudar o gabarito ou anular a questão. Beleza, pessoal? Galera, no mais é isso. Lembrando, inscreva-se na Operação Barro Branco. O link está aí fixado no primeiro comentário. Então, não deixe de se inscrever. É gratuito. O evento vai ocorrer do dia 9 ao 12 de setembro, às 20 horas. Beleza, pessoal? Galera, então é isso. Um abração a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!